Galileu foi o primeiro a fazer a física falar a linguagem da verdade e da razão. Voltaire. A história da ciência é um registro do conflito de dois poderes opostos, a inteligência humana de um lado e a fé do outro. Draper, 1874. Houve um tempo em que a religião governava o mundo. É conhecida como a Idade das Trevas. Huthur Mencigrin, 1982. A igreja sempre se enganou sobre tudo, no que diz respeito à ciência. Michel Onfray. Se tudo isso for verdade, como explicar que tantas universidades de renome hoje em dia foram criadas durante a Idade Média? Como elas conseguiram escapar do obscurantismo? Será que essas universidades só se tornaram verdadeiras universidades em uma época posterior, quando a religião não podia mais prejudicá-las? Na Idade Média, do ano 1100 a 1500, foram fundadas centenas de grandes universidades. Muitas são ainda hoje instituições de excelência profundamente marcadas pelo cristianismo. Universidades são instituições muito diferentes de tudo o que o mundo conheceu na Antiguidade, do Oriente Médio até a Ásia. Em três pontos, a reputação e motivação das universidades viam de suas descobertas. Quase todos os professores teólogos também eram cientistas. A notável mobilidade dos professores entre as diferentes universidades fez com que os cientistas mais ilustres, da Polônia e a Inglaterra, compartilhassem seus conhecimentos. Todas essas características tornaram as universidades instituições extremamente eficientes em termos de produção científica, em relação ao resto do mundo. Por esta razão, essas características foram mantidas até os tempos modernos. Na Idade Média, o consumo de livros aumentou dramaticamente. Apesar de o padrão de vida não ter tido um grande aumento, o que mostra uma grande valorização do conhecimento. Mesmo antes da fundação das universidades, por volta de 900 d.C., em partes da Europa onde a Igreja Católica já estava bem estabelecida, a taxa de produção de manuscritos já era espetacular. Ao contrário de outras regiões da Europa, onde a Igreja não estava estabelecida e praticamente não haviam manuscritos. No final da Idade Média, a Europa atingiu a impressionante quantidade de 50 mil manuscritos por ano, dos quais só a Itália representava 30% do total. A produção de manuscritos era muitas vezes maior que a do resto do mundo, 40 vezes maior que a da China, por exemplo. Mesmo durante a Idade Média, a Europa superou o resto do mundo em praticamente todas as áreas do conhecimento científico e tecnológico. Da construção civil de alto nível, como catedrais, a mecânica com automatos e relógios. Se os europeus puderam explorar o mundo durante o Renascimento, foi graças ao desenvolvimento da tecnologia marítima que evolucionou o comércio ainda na Idade Média. Ao contrário da crença popular, via de regra, a dissecação humana era promovida pela Igreja. O desenvolvimento da astronomia que levará ao heliocentrismo, o Renascimento, foi feito principalmente por religiosos. Os desenvolvimentos agrícolas promoveram um incrível aumento da população europeia em apenas 300 anos. Como o historiador e cientista James Walsh diz, a história da suposta oposição da Igreja à ciência é inteiramente baseada em noções erradas. A maioria é pura fantasia. Isso se deve a um exagero do incidente com Galileu. A história não nos mostra nenhum outro exemplo da oposição da Igreja aos fatos científicos ou cientistas. Não é o caso, por exemplo, de Giorgio Bruno, que não era um cientista, mas um místico. Ele nunca fez pesquisa empírica e se opunha a usar a matemática para descrever as órbitas das estrelas. Bruno acreditava na transmigração de espíritos vivos para outros mundos no heliocentrismo. Versões menos esotéricas dessas teorias foram propostas por mais de 100 anos por líderes eclesiásticos próximos ao Papa, sem qualquer reprovação. Bruno citou explicitamente o bispo Nicolas de Cusa como a fonte de suas teorias. Nicolas de Cusa propôs que a presença de seres materiais, em outros mundos. Isso não impediu sua promoção a cardeal legado do Papa. Ele e vários cientistas antes de Copérnico também propuseram modelos em que a Terra se movia no espaço. Quando o padre Copérnico propôs o heliocentrismo, ele estava apenas acrescentando uma contribuição a um modelo que já estava em construção. Por centenas de anos, o heliocentrismo foi ensinado como um modelo possível em algumas das principais universidades europeias por monges. Copérnico dedicou seu livro ao Papa Paulo III, que o apoiou. Posteriormente, as grandes descobertas científicas do Renascimento não foram feitas apesar da Igreja. Foram feitos e dirigidos principalmente por homens da Igreja. Pelo contrário, os papas muitas vezes agiram, usando linguagem ameaçadora, para proteger a liberdade desta instituição. Nem mesmo a hierarquia da Igreja teve os privilégios do erudito mais pobre. A história da suposta oposição da Igreja à ciência é inteiramente baseada em noções erradas. A maioria é bastante imaginária. Como diz o historiador Rodney Stark, a busca do conhecimento é uma coisa inerente à teologia cristã. Ela inaugurou um empreendimento acadêmico conhecido hoje como a ciência. A nightsmã da Igreja à Siân deBuilders